Ter o dom de gerar a vida é um dos melhores presentes que eu pude ganhar. A ansiedade de ter, de esperar e nunca vir, ela também faz com que a gente às vezes perca a esperança e às vezes até a fé. Quando acontece, a gente vê que realmente é um milagre, é um milagre da vida, é um milagre de Deus. Foi muito desafiador, porque a gente sonha tanto, a gente quer ter, a gente vê aqueles bebês lindos, suas mães cuidando, e a gente não sabe por trás o quão desafiador é. A gente tem muito medo de pensar que não vai dar conta. E aí no dia a dia, a gente descobre que a gente é muito mais forte do que a gente acha que é. Eu me cobro muito e me cobro ainda mais, porque eu deixei eles muito novinhos. Eu voltei a trabalhar, eles tinham quatro meses. Então quando eu saía de casa, que eu olhava aquelas criaturinhas pequenas no berço, eu me culpava muito por não poder estar com eles num momento tão necessário na vida de um bebê. Ela é bonita, amorosa, um pouco briguenta. Ela ajuda muito, ela me educa. Eu amo muito ela, ela é muito legal. Ela leva a gente. Eu me sinto muito bem perto dela. Ela é simpática, carinhosa, divertida, engraçada. Mãe, você é muito amorosa. Eu te amo tanto que o amor nunca me ama o meu coração. Eu amo muito ela. Ela é muito especial pra mim. Ela é a mulher melhor do mundo que existe. A minha mãe é pra mim amorosa. Ela é carinhosa. Ela me acolhe muito, cuida muito bem de mim. E por isso que eu te desejo um feliz dia das mães. Depois de ver essa mensagem linda, eu acho que eu tô fazendo o que tem que ser feito certo. Eu acho que eu tô ensinando eles o melhor caminho e com a sensação de que eu estou cumprindo o meu dever aqui na Terra. Eu penso que eu preciso plantar neles coisas que eu quero deixar pra humanidade.